Sete horas e vinte e oito minutos, estamos de volta todos pelo Rafinha. Foi ontem à noite em Londrina o leilão de camisas autografadas para ajudar o menino Rafinha que precisa passar por uma consulta nos Estados Unidos. Cerca de 500 pessoas participaram do evento que infelizmente não conseguiu atingir a meta de 65 mil reais. Foram arrecadados cerca de 40 mil reais. O item mais bem pago foi a camisa autografada pelo Marcos, ex-goleiro do Palmeiras, por 2 mil e 100 reais. A camisa dos Santos, autografada por Pelé, recebeu 2 mil reais. Os itens que não foram arrematados continuam em leilão virtual no site www.jeleilões.com.br. Quem quiser pode ajudar também pela Vaquinha Online, www.vaquinha.com.br barra vaquinha barra apaixonados traço pelo traço Rafa. Gente, vamos ajudar, né? Falta 25 mil, né, Thaís? Isso aí, 25 mil faltam apenas. Tchau, tchau. Obrigado.